Ô, mãe, tu sempre me chama de cão, né? Agora eu vou ser teu cão-guia. Ei, mãe, cuidado, tem um degraucinho aí. Meu Deus, mãe! Ai, tô nervosa. Fala, Brite. Ai, Brite, tô nervosa. Ai, vou tirar um, vou tirar dois, vou tirar... Meu Deus! Ai, eu vou desmaiar. Acho melhor não. Ah, não, tá sem sofá, não vou desmaiar. Meu Deus, porque ele levou tudo, Brite, levou tudo. Ele levou o micro-ondas, ele levou a minha TV, S, S, D, Praca. Pelo amor de Deus, Brite. Fica calma, peço a Pelurado Ball. Eles levaram tudo, mas não levaram rodinho de pia. Menino, isso é muito difícil de encontrar no mercado. É verdade. Quem é? Alelu, destruidoras de sonhos. Só tô passando aqui porque vim pegar umas coisinhas. Minha festa... Meu Deus, mãe, o que aconteceu aqui em casa? Homem da reforma, ele levou. O quê? O que tá acontecendo aqui, brother? Meu Deus, Maria, não sei, toma pilha. Dizem que a casa da gente é o que a gente tem por dentro. Tá com vazio aí por dentro, Coroa? A minha chubaca tá oca. Meu Deus do céu, mãezinha. Oh, meu Deus. Calma, respira, mãe. Calma, leva. Vamos lá fora, gente. Toma um vento. Deve doer, deve doer, dói, dói. Agora não adianta. Por que você tá chorando, amor? Porque eu lembrei que levaram meu ventilador... Um de teto de seis hélice. Seis hélice? Seis hélice. Nunca reparei. Vamos lá tomar um vento lá fora. Agora não adianta não aviser que era perigoso. Vamos sair desse cenário trágico, meu Deus. Meu Deus do céu, minha voz. Respira, respira. O que foi que aconteceu? Que cara é essa, graça? Olha, Geralda, o homem da reforma revou tudo. Todos os móveis lá de casa não deixou. Ô, olha o que tudo vê. Tu não viu os suspeitos aí, não, brother? Tu não viu nada de estranho? Tu tá me chamando de fofoqueira, Marraia? Meu Deus, mãe, olha que isso. Aquele engenheiro da reforma, como é o nome dele? É, Fabrício. Fabrício tá vendendo seus móveis, ó, tudo na internet. Meu Deus, ele conseguiu disfarçar a coisa do pé que tá sem calço do sofá. Gente... Que absurdo, brother. Que absurdo, né? Mãe, eu acho que seu telefone tá vibrando. Vê se não tá. Já? Tá, tá, tá mesmo. Agora, só um chitinho, que eu vou ter que atender. Alô? Alô, quem é? Alô? Ah, não. Ok. Ah, vocês viram? Ah, muito obrig... Nossa, eu não sei nem como agradecer. Obrigado. 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 Tá. Tchau, graças a Deus. Qual é a parada? Quem foi? Os mototaxis viram o Fabrício saindo com os móveis, ele saiu sozinho com o sofá, com tudo nas costas. Como é que ele carregou toda a palavra? Carregando, parece mentira. Aí ele saiu, os mototaxis viram, falaram com o Pará. Com o Pará? Como é que eles sabiam que o imóvel era tudo teu? O Bruninho e eu naquele sofá, a gente já... O Bruninho conhece. Aí teve o Alex, que a gente acabou coisando e a gente foi esquentar no micro-ondas, que a gente tava cheio de fome e depois... Ele conhece também o micro-ondas. E o Evaldo, que foi quem a gente teve que trocar o Lé-Sol, que no dia eu tava muito... Tá bom, a gente já entendeu.